Oi gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 15 de novembro de 2024. Eu sei que o assunto já tá bem batido, tá inclusive já chato nesse momento sobre o maluco, como o presidente Bolsonaro mencionou lá de Brasília, mas eu preciso trazer um ponto pra vocês muito importante que é a manipulação e a Globo, de novo, passando vergonha. Que vergonha alheia, diga-se de passagem. Os caras juram que o que aconteceu foram com explosivos, mas já ficou comprovado, inclusive eu trouxe no vídeo anterior aí, que foi rojão, fogos de artifício. Inclusive, esse fato foi até pontuado pelo Cláudio Dantas e acabou viralizando nas últimas horas. Eu vou trazer aqui pra vocês o post aqui, onde ele mostra um corte, um print do vídeo que a Globo traz, expondo lá que era rojão de vara. E a Globo trazendo a matéria como explosivos. E aí ele até ironiza, né? Imagina o Hamas vendo isso. Eu vou trazer aqui pra vocês na sequência a falência da Globo Lixo de Televisão. Também temos alguns outros pontos importantíssimos pra tratar nesse vídeo, começando com algo que eu concordo com o pavão misterioso. Eles trazem aqui, ó. Governadora do Distrito Federal diz, abre aspa. No WhatsApp dele, ele fala que queria matar Bolsonaro também. Fecha a aspa. Depois dessa fala dela, vão esconder o caso como fez as câmeras do 8 de janeiro. Alguém duvida? E pra não dizer que é alguém que tá inventando, temos aqui o trecho da reportagem. Vou pedindo inclusive pra vocês já deixarem seu like, pra que mais pessoas recebam essa verdade. Isso aqui, ó. Aqui é a pá de cal. Aqui é a pá de cal de que era um bolsonarista. Um bolsonarista que quer matar Bolsonaro? Não faz sentido. Então curta esse vídeo pra que mais pessoas recebam esse conteúdo. Clica no botãozinho de compartilhar. Manda esse vídeo pra frente. É importantíssimo que o Brasil veja o depoimento aqui, de novo, da governadora do Distrito Federal. Olha só. Sim, também em 2026, a senhora acha que mais depois desse ataque aí é possível uma pacificação política? Uma vez que ele era filiado ao PL, quer dizer, foi candidato a vereador, isso certamente vai ser, eu acho que abordado, né? A fala do Valdemar hoje foi até uma fala muito centrada. Ele foi filiado ao PL em 2020, antes do presidente Bolsonaro se filiar. E outra informação também que é importante, ele, no WhatsApp dele, mostrando até o desequilíbrio dele, ele fala que ele queria matar o Bolsonaro também. Ele fala o nome dos ministros e fala também que ele gostaria de matar o Bolsonaro. Então, assim, você não pode pegar uma investigação e falar não, só esses aqui que ele falou que valem, esse aqui não valem. Então há um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico, perceptível nas ações. Aí, ó. O que a imprensa suja vem fazendo é omitir, é esconder que o mesmo cara que falou que queria explodir todo mundo, Bolsonaro também estava na lista. Mas, pra poder taxá-lo de bolsonarista, eles escondem essa parte já das descobertas. Então, compartilhe a verdade. Quando alguém falar que o cara era bolsonarista, ele fala assim, mas como assim? Se ele mesmo dizia que queria tirar a vida de Bolsonaro. Não faz o menor sentido. E, assim como não faz o menor sentido isso, já vou direto ao ponto. Cláudio Danta traz aqui, ó, ironizando o globo lixo. Polícia encontra mais explosivos na kitnet alugada pelo autor do ataque aí em Brasília. Homem alugou a casa em Ceilândia em julho de 2024. E aí, o explosivo. Rojão de Vara. Pelo amor de Deus! Que falência! Aí ele diz, né? Imagina a turma do Hamas. Imagina a turma do Hamas lendo isso. Aí a Sarita, Rojão? Aí alguém até questiona, né? Alguém tem o link dessa matéria? Não estou encontrando. Já apagaram? Aí ele traz aqui, ó. Polícia encontra explosivos. Vou até colocar no mesmo ponto. Quantos segundos? Que é 2h43. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Segundo a Polícia Militar. Aqui. O momento que vai aparecer. Olha lá, ó. Aí, ó. Isso aqui é o próprio vídeo, tá? Pra não falar que isso aqui é montagem, que isso aqui é um print, sei lá o quê. Tá aqui, ó. O próprio vídeo. Postado há 22 horas. Estou gravando esse vídeo às 9h30 da manhã dessa sexta-feira. Então, ontem aí, por volta das 11h30, mais ou menos aí, foi publicado esse material. Foi gravado às 10h52 da manhã e já entrou no ar logo na sequência. O momento aí, ó. O momento aí em que a Globo taxa rojão fogo de artifício como explosivo. A Rea comenta aqui no alvo. Golpe com estilingue, bolinha de gude. E agora, terrorista com fogo de artifício. Ramaz e Rebola são principiantes do setor. Vamos falar o quê, né? Olha, Cláudio. Vou te dizer a real. Se eu fosse terrorista profissional como Ramaz, eu me seria entendi ofendida de chamarem homem doente de terrorista. Imagina praticar atendado terrorista com o rojão. Seria um insulto pra mim. Bom dia, Cívio. É bizarro esses comentários? São? Mas não deixa de ser real. Que falência, né? Que falência. Só que tudo isso, a gente começa a entender o que tem por trás. Não é incompetência, não é burrice, não é nada. Isso aqui tudo é intencional. A Bárbara trouxe um ponto aqui bem interessante. Matérias antes e depois aí do cara que fez o que fez lá no Supremo. Ou melhor, né? No Jardim do Supremo, que nem perto passou. Vão tentar usar o fato e a comissão social mediática para oferecer uma denúncia que já até ontem o vento estava desfavorável. Estava na cara que isso ia acontecer. E aí a Bárbara relembra. Desculpa. Denúncia contra Bolsonaro fica para 2025. Ou seja, no dia 12 de novembro. Isso aqui era publicado. Manifestação da PGR sobre tentativa de golpe de Estado pode ficar para fevereiro ou março. E aí, logo após, no próprio dia, no dia 13 ou no dia 14. Olha só. O IPF deve concluir até a próxima semana relatório sobre o 8 de janeiro e Bolsonaro é algo central. documentação será enviada do Supremo. Investigação sobre explosão na quarta 13 segue em inquérito autônomo. Estou a dizer mais alguma coisa? Está muito escancarado. E aí, para finalizar, deixa eu trazer aqui um ponto bem importante da gente mencionar. A Tsuki, lembra? Eu já até falei dessa senhora aqui da Etremura. Já trouxe inúmeras situações dela. Inclusive, coisas ruins. E aqui ela traz 6 de novembro de 2024. Um post com 24 mil curtidas e 2 milhões de visualizações. Minha opinião. Ou a esquerda do Brasil aprende a jogar sujo, contar mentira, inventar atentado fake e destruir reputações? Ou em 26 a lapada da direita vai ser histórica? Isso aqui foi publicado às 10h55 da noite do dia 6 de novembro deste ano. Coincidência? Ou parece que isso daqui virou uma ideia maluca que veio para a prática? Afinal, não pensem que pessoas desesperadas não tomam atitudes desesperadas. Paulo Capelli, para finalizar, atrás. Isso daqui ontem, às 6h42 da tarde. Aliados de Trump pressionam o órgão internacional a agir contra o inominável. Congressistas aliados de Trump ameaçaram cortar verba da Comissão Interamericana de Direitos Humanos se o órgão não agir contra o inominável. Ele é quem está à frente. Mas tem muita gente sendo beneficiada das suas atitudes. E quando ele entra na corda bamba, muita gente, por tabela aí, pelo efeito dominó, também entra. Será coincidência tudo isso acontecer logo após a reviravolta nos Estados Unidos, aonde a gente sabe que o Brasil vai receber muita atenção? Podem notar, após Trump, estava tudo quietinho. Só foi Trump ganhar, só foi anunciar situações, só foi, sei lá, o Musk ser anunciado. Pum! Acontece uma fatalidade. E aí, aquilo que já era dado tudo como derrota pra ele, já abandona, não vai mais dar certo. Volta com força total. Tudo coincidência em 2024? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu, sinceramente, acredito em coincidência só até certo ponto aqui. Já passou há anos luz de coincidência. Tem cara de armação. Essa é a minha opinião. E a de vocês. O que vocês acham? Curta, comentem, compartilhem. Mostrem aí a Globo. O lixo que é, mais uma vez. Eu sei que não dá pra esperar muita coisa deles. Mas, de novo, o esgoto cada vez fica parecendo mais limpo comparado a Globo Lixo. Curta, comentem, compartilhem. Se você quiser e puder me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento. E do lado tem o QR Code. Abaixa e achar a Pix. Você pode sempre nos ajudar financeiramente com o trabalho de trazer informação. E também desmentindo aí a esquerda diariamente, de segunda a segunda. Inclusive nos feriados. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.